Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o cenário está feio, de vaca não reconhecer bezerro. A promotoria da Espanha pediu dois anos de prisão e multa de R$ 36 milhões ao jogador Neymar. Ele é acusado de fraude em sua transferência para o Barcelona em 2013. A ação partiu do fundo de investimento D&S, que tinha 40% dos direitos do crack. O estenista Gustavo Kirtin, o Guga, foi condenado por um órgão da Receita Federal a pagar R$ 7 milhões. Ele foi acusado de usar a sua empresa para recolher menos impostos entre 1999 e 2002. Para a Receita, o Guga devia ter declarado ganhos como pessoa física, desconto de 27,5% e não jurídica, 20%. O estenista vai recorrer. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura do oitavo inquérito sobre o líder do governo do Senado, Romero Juca, desta vez relacionado à Operação Zelotes. Juca também é investigado na Lava Jato e em inquérito sobre fraudes em Belo Monte. E 78 executivos da empreiteira Odebrecht começaram a assinar acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal. Investigada na Lava Jato, a Odebrecht é suspeita de pagar propina a políticos de vários partidos. Até 200 podem ser atingidos pela delação. E o Tribunal de Contas da União decidiu abrir uma investigação para apurar indícios de fraude no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Além disso, a Corte aprovou a convocação de cinco ex-ministros do governo Dilma Rousseff para dar explicações sobre essas suspeitas. Mais do que isso, o TCU denuncia que o governo também praticou as pedaladas não repassando o dinheiro do FIES. E há fortes provas de que estudantes endinheirados pediam financiamento do FIES. E ao invés do dinheiro ser usado para pagar os estudos, era aplicado em investimentos que rendiam juros mais altos a eles. Podem ser os mesmos que estão chiando contra a PEC dos gastos públicos. Entre 2009 e 2014, foram aplicados mais de R$ 32 bilhões no FIES. Mais vergonhoso ainda é que não só estudantes estavam lucrando com o FIES. O TCU apurou o lucro líquido de pelo menos quatro grupos educacionais. Estes estariam pegando o dinheiro do FIES e aplicando em ações na Bolsa de Valores. O documento não cita o nome dos grupos, mas diz que um deles aumentou seu lucro em 22.130% de 2009 a 2015. E para finalizar, duas notas que podem trazer algum alento em meio a tanta sujeira. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, marcou para o dia 1º de dezembro, portanto semana que vem, o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. O senador é acusado de ter tido as despesas de uma filha com a jornalista Mônica Veloso, bancadas por uma empreiteira. E o plenário do Senado aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que propõe mudanças no atual sistema político do país. O texto prevê a cláusula de barreira, que é o desempenho eleitoral para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito da televisão. A PEC também acaba com coligações para eleições proporcionais de deputados e vereadores. São duas grandes expectativas do povo brasileiro. A condenação de Renan e o fim de um sistema eleitoral esdrúxulo e desatualizado. Mas, por enquanto, são só expectativas. Direto de Brasília, José Voitchumas.